Se você está procurando uma alternativa ao seu sistema operacional atual ou deseja explorar as vastas possibilidades do Linux, assista a esse vídeo até o fim. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Kumbuntu é uma distribuição Linux baseada no sistema operacional Ubuntu, mas com um ambiente de desktop diferente, o KDE Plasma. Essa combinação, então, oferece uma experiência única e altamente personalizável, ideal tanto para iniciantes quanto para usuários avançados. Ele vem, então, com uma variedade de aplicativos essenciais pré-instalados para atender às suas necessidades diárias, desde o navegador web até as ferramentas de produtividade. Você encontrará tudo o que você precisa para trabalhar e se divertir. Uma das melhores coisas sobre o Kumbuntu é a capacidade de personalizá-lo totalmente de acordo com as suas preferências, de temas diários de trabalho a esquema de cores. As possibilidades são infinitas. Vou te mostrar como baixar, instalar e explorar os recursos, personalizações e funcionalidades do Kumbuntu Linux. Então, bora lá? O Kumbuntu, como as outras distribuições Linux, é conhecido por sua capacidade de funcionar de forma eficiente, mesmo em hardware mais antigo. As configurações mínimas de um computador que você precisa para instalar um Kumbuntu é um processador de 1 GHz, ou mais rápido, pelo menos 2 GB de memória RAM, e um espaço de, no mínimo, 25 GB no seu HD. Vamos, então, baixar a ISO no site oficial deles. O link, como sempre, vai estar lá no site aqui do canal. Eu já estou com ele aberto aqui, com o Kumbuntu.org, está vendo? Aqui ele dá mais algumas informações do sistema, e a versão que a gente vai baixar é essa aqui, 24.04, que ainda está na versão beta. Vamos ir no download, e vamos baixar essa versão aqui, 24.04 LTS. Vamos clicar aqui no 64-bits-download, escolher a pasta, e vamos aguardar ele terminar o download. Após, então, ter terminado o download, se você for instalar numa máquina física, você vai ter que criar um pendrive bootável. Você pode criar esse pendrive bootável com os seguintes programas, ou o Rufus, ou o Balena Etcher, ou o Ventoy. É só seguir o passo a passo para criar esse pendrive bootável, e depois você vai conectar esse pendrive no seu computador, que você vai instalar esse sistema, e dar boot por ele. Eu vou mostrar aqui numa máquina virtual, porque fica mais fácil para eu mostrar aqui no vídeo. Mas o passo a passo de instalação é igualzinho, é o mesmo. Eu já estou até com a máquina virtual criada aqui, está vendo? É uma máquina com 4 GB de memória RAM, 4 processadores, 2 processadores com 2 núcleos, e um espaço em disco de 80 GB. Vou instalar, então, a máquina virtual. A primeira tela, então, que ele vai te mostrar é essa daqui, ele não vai carregar o live direto. Ele vai te mostrar essa tela, perguntando se você quer testar o kumbuntu, ou instalar o kumbuntu. Vou mudar a linguagem aqui de inglês para português. Não adiantou, porque ele não mudou aqui a linguagem, mas está aqui. Se você quiser, então, testar o kumbuntu com o live, você clica aqui, que ele vai startar o live CD, ou instalar aqui o kumbuntu. Como a gente quer instalar, já vou instalar direto. Instal. Ele vai abrir, então, o instalador Calamares, está aqui, que é bem simples e bem fácil de usar. Está vendo? 24.04, português Brasil. Vou descer aqui, clicar em próximo. Aqui a região e a área já estão corretas. Vou clicar em próximo. Aqui o teclado também está o padrão português Brasil. Está certo. Vou clicar em próximo. E aqui ele te dá algumas opções de instalação. A instalação full, que ele instala todos os aplicativos, de uma instalação normal, e uns pacotes extras. A instalação normal, que ele vai instalar todos os aplicativos, está vendo aqui? O web browser, o utilities, o office. E a minimal installation, que é a instalação com apenas o desktop. Ele não vai instalar todos os utilitários, web browser e etc. Aqui ele ainda te dá mais uma opção adicional, para você fazer o download e instalar os updates, enquanto ele está fazendo a instalação. Você pode marcar ou deixar desmarcado. E aqui embaixo, se você quiser adicionar nos pacotes diferentes do padrão dele. E pode ser o elemento, virtual machine manager, o krita e etc. Está vendo? Eu não vou marcar nada. Vou deixar aqui marcada a instalação normal e vou clicar em próximo. Aqui é uma parte bem importante, que aqui é a parte que ele vai formatar o teu disco e criar as partições, para ele poder instalar o sistema. Se você não tem nenhum sistema operacional instalado nesse mesmo HD, que você vai instalar o kumbunto, você pode escolher essa primeira opção aqui, formatar o disco. Ele vai criar tudo automaticamente, as suas partições e instalar o sistema. E ele ainda te dá as opções aqui, de swap em arquivo, sem swap, e o tipo das extensões que ele pode usar. vou deixar ext4, btrfs e xfs. Vou deixar ext4 e swap em arquivo. Caso você tenha algum sistema operacional e você queira instalar o kumbunto para fazer um dual boot, eu aconselho fortemente que você escolha essa segunda opção do particionamento manual, porque aí você vai criar as partições manualmente. É só vir aqui no próximo e você vai poder criar a nova tabela de partições, você vai criar tudo manualmente. Como eu acabei de criar essa máquina virtual, então meu disco não tem nenhum sistema operacional. Vou escolher então para ele criar tudo automaticamente. Só uma observação que eu esqueci de falar, antes de você fazer qualquer modificação no seu computador, eu sempre aconselho que você faça backup dos seus arquivos. E pode dar algum problema você ter que formatar o disco e você perder todos os seus arquivos. Vamos aqui no formatar o disco, então vai criar tudo automaticamente. Vou clicar no próximo. Aqui ele vai pedir então para você colocar o nome completo e cadastrar a senha. Vou deixar marcada essa opção aqui para ele entrar automaticamente sem pedir a minha senha. Vou descer aqui e clicar no próximo. Aqui ele dá um resumo de todas as alterações que ele vai fazer e a instalação do sistema. Está vendo as partições? Vou clicar então em instalar. Vai te dar essa mensagem. Se você tem certeza que quer instalar o Kumbunto nesse HD, vou clicar em install now. E agora então é só a gente aguardar ele finalizar a instalação. Após então ter terminado a instalação, ele vai te mostrar essa tela aqui que ele foi instalado com sucesso para você reiniciar agora. Se você estiver instalando em uma máquina física, você vai ter que retirar o pendrive para poder dar boot na máquina. Vou ver aqui, concluído. A primeira tela então que ele vai te mostrar é essa aqui do bem-vindo, do KDE Plasma. Aqui ele dá mais algumas informações sobre o KDE Plasma. se você clicar aqui em próximo, ele mostra as configurações do sistema, as opções que ele tem, pesquise qualquer coisa, gerenciar o software, compartilhar as informações com o KDE. Vou clicar aqui em próximo, e vamos clicar em próximo e concluir. E pronto, o seu kumbunto já está instalado com sucesso. Está vendo? E funcionando. Vou vir aqui no menu, por exemplo, lançador de aplicativos. Ele vem com diversos aplicativos. Está vendo? Aqui todos os aplicativos. Aqui ele é dividido por categoria, ciência e matemática, as configurações, desenvolvimento. Vou mostrar aqui o escritório, ele já vem com o LibreOffice instalado, os gráficos, visualizador de imagens e etc. A internet, ele já vem com o padrão do navegador web Firefox, e com cliente de e-mail Thunderbird, entre outros, jogos, multimídia, sistema, diversos aplicativos para configuração desse sistema, utilitários, e a ajuda. Aqui então você pode ver os locais, computador histórico usado frequentemente. Aqui para você suspender, reiniciar o computador ou desligar. Nesse segundo ícone aqui, são as configurações do sistema. Devido a ele vir com o KDE Plasma 5, você pode personalizar, você tem diversas opções aqui, quase infinitas, de personalização do sistema, para deixar com a sua cara, do jeito que você queira. comportamento de espaço, gerenciamento de janelas. Então aqui você pode configurar qualquer opção do sistema. Aqui é o Discover, que é a central de aplicativos, ele também vem dividido por categorias. Na página inicial, ele já vem com os mais populares, com a escolha do editor, jogos melhores avaliados, ferramentas de desenvolvimento melhores avaliadas. Aqui embaixo, está vendo? No início, na página inicial, aqui são os aplicativos que já estão instalados. Se você quiser remover qualquer um, é só clicar aqui em remover. Aqui as configurações de update, está vendo? Aqui o firmware update, os snaps, os packages. E aqui se você quiser instalar, ele ainda dá as infraestruturas faltantes. Aqui é sobre esse programa, está o Discover 5.27.11. E aqui as atualizações, se tiver alguma atualização dos aplicativos. Aqui ele vem com o gerenciador de arquivos Dolphin, que é igual ou bem parecido com o explorador de arquivos do Windows. Vem também com as pastas de área de trabalho, documentos, downloads, músicas, imagens, vídeos, bicheira. Aqui é o navegador Firefox, que vem como padrão. Aqui é o tipo de teclado, que está configurado. Aqui é um dispositivo que esteja conectado na sua máquina. Aqui sua rede, o volume, aqui para mostrar os ícones ocultos. Está vendo? As notificações, atualizar. E aqui outras configurações que você pode fazer diretamente por aqui. Configuração da tela, status da tecla de bloqueio. Aqui é a data e hora. E aqui para ele mostrar, ele vai minimizar todas as janelas e mostrar a área de trabalho. Então você pode perceber que ele é bem parecido com o Windows. Acredito que você que seja iniciante no Linux, não vai ter nenhuma dificuldade em usar esse sistema e até mesmo configurar e personalizar da maneira que você mais goste. Se você usa outra disto que seja tão personalizável e estável quanto o Kumbuntu, compartilhe aqui nos comentários com a gente. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto! até nos comentários! Tchau! Tchau! Boa noite.